Música 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 Acabou de nos encerrar, MVC, Direita Rig, o maculho é horrível, tá ligado com a fantina, mas alguém esnobetida, vem com a música vinda. Sabe por quê? Vou te dizer, menina esnobetida, que sabia? Vem conhecer o bonde da sarsinha, mas já dou pra mim, elas são super conduzidas. Convocação é o bonde da sarsinha, com as superpinhas, com as cantinas de pedagina, o ritmérico é contigo, as boquinas, cardeão se rapaz, na carinha da bebida. Tempo mais, tempo mais, tempo mais, tá ligado com os amelés, tudo igual que está. É por isso, eu te chamo, sabe o quê? Bandida, bandida, é bandida. Tempo mais, é um rolê de castigina, bandida, bandida, é bandida. Sou de um cavalo, já acompanhada das amigas, bandida, bandida, é bandida. Tempo mais, é um rolê de castigina, bandida, bandida, é bandida. Sou de um cavalo, já acompanhada das amigas. Eu vou ter missão de rapete, cantando na pós gritar. Tempo mais, todo chocador, coloco o dedo no ar. Pente no ar, pente no ar, pente no ar. É missão de rapete, moleque matado, caramba, eu vou te dar o pago. Eu quero tudo, entende, mas sabe o que vai resumir? É isso como é que vai valer? Eu vou ter missão de rapete, moleque matemora, com sete mal, com os velhos. Vamos lá de jovem, vamos lá de jovem, vamos lá de jovem, Isso é que eu sou, meu irmãozão de rapete, E você, eu vou te dar o pago, vai orar. É o que eu sou, meu irmãozão de rapete, Eu vou tirar meu óleo, uma vez mais cheirou Ate o outro, mas te meto Ate o outro, mas te ouço Ate o outro, só por amor Policial, mecagoria Milagrosa, mas te amostra Vem te atingirão, só por amor Maestro, postador E o maneiro, muda a perseguição Ate o outro, mas te encontrou Ate o outro, mas te meto Anifestações, vida fica contada E só pode imaginar que eu pego Ate o outro, mas te amarelo Ate o outro, mas te meto